Isso aí meus amigos do Tapetim, a despedida do nosso amigo Tabajara, vaqueiro, vai deixar saudade aí para todos nós, veja aí o caminhão que ele fez para carregar uns cavalos, esse caminhão ele fez com muito gosto, nem ar-condicionado, nem tudo. E a pausa dele está doente em mim, daquela mesa da pausa doente, e a pausa dele está doente em mim. A pausa dele está doente em mim, daquela mesa da pausa doente, e a pausa dele está doente em mim. A pausa dele está doente em mim, daquela mesa da pausa doente, e a pausa dele está doente em mim. A pausa dele está doente em mim, daquela mesa da pausa doente em mim, e a saudade dele está doente em mim. As últimas homenagens aí ao raquete do Tapajara, aqui na cidade do Tapetim. Os vaqueiros aí prestando a última homenagem ao amigo Tabajara, ali a rapusa branca. Um momento de grande promoção aqui na cidade do Tapetim, muita gente sentiu demais essa perda. Um momento de grande promoção aqui na cidade do Tapajara, ali a rapusa doente em mim, daquela mesa da pausa doente em mim, É o primeiro, vale! A guerra é o mar, foi a fita, é o primeiro, vale! Ali Zé Pimenta, está ali Nignado, um aquele bastante ambiente conhecido. Ali Zé Pimenta, Oh, meu Deus! É oi! 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 Muitos amigos comparecendo a se despedir! Tchau.